Música De acordo com a proposta de autoria do deputado Hamilton Filho do MDB, aprovada em definitiva na Assembleia Legislativa de Goiás, os proprietários de veículos vão poder parcelar suas multas de trânsito. O parcelamento das multas vai poder ser feito em até 12 vezes no cartão de crédito ou boleto, desde que o valor da parcela não seja inferior a uma infração mínima. Lembrando que somente o proprietário do veículo pode requerer o benefício. Segundo a justificativa do projeto, o parcelamento vai diminuir o índice de inadimplência e aumentar os recursos provenientes do pagamento das multas, ampliando a receita do órgão competente. Mas para se tornar lei, a proposta precisa ser sancionada pelo governo de Goiás. Música 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 Música